Eu vou atirar, essa é a minha vibe, o pini não é alto porque, meu filho tá de naipe, o pini não é alto Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo, galera, essa vez é esse aqui com mais um vídeo de Point Blank E o primeiro vídeo de Point Blank depois da decodificação, cara, depois da atualização do Point Blank Teve aí que mudou muita coisa no Point Blank, mudou a interface toda do jogo, também mudou várias coisas dentro do jogo E algumas coisas referentes a jogabilidade do jogo, também mudou o clã Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo onde eu vou falar as principais mudanças que eu notei no jogo E que foi, no caso, que foi feita no game mesmo, cara, tem algumas coisas que eu ainda não notei Mas que vocês podem estar comentando aí se eu não falar no vídeo, nesse vídeo aqui Vai ser um vídeo de as principais coisas que mudou nessa decodificação, nessa atualização que teve no Point Blank, beleza, clã? Então, primeiramente, aqui já vimos a interface do jogo totalmente alterada, a interface do jogo foi mudada completamente No caso, eu achava que somente isso iria mudar, cara, que somente a interface do jogo iria mudar O bagulho de armas lá, enviar presente, somente essas coisas iriam mudar Mas não, cara, mudou mais coisas além disso Tá, galera, aqui a gente tá no início do game, cara, nos servidores combinados Uma coisa que eu não gostei, nada disso, cara, foi que não tem numeração, mano Não tem numeração de servidores, entendeu? Então fica bem difícil você falar pra um amigo, falar pra um brother, onde você tá, tá ligado? É, em que servidor você tá, gente? Eu tô no servidor normal 2, tá, normal 2, esse daqui Mas eu nem sei se o servidor é normal 2 Porque os servidores não tem mais número, mano Então é uma coisa que eu não achei legal isso Mas tirando isso, tem várias coisas que eu achei muito legal nessa atualização Cara, quase que não sai, mano Que melhorou bastante o game, cara Que eu vou mostrar pra vocês também, galera Então vamos lá, clã, deixa eu entrar aqui em um servidor normal aqui Ó, os caras já estão, os caras estão frenéticos no game O som do jogo mudou, o som quando você clica no bagulho Aqui tá tendo verificação de presença até dia, até dia 12 do 13, é isso mesmo? Vai ter verificação de presença, todo dia você ganha um item diferente Muito bom isso aqui também Então, galera, seguinte, primeiramente, cara Primeiramente mudou tudo, toda a interface do jogo, né Isso eu já sabia, queria mudar essa interface do game Eu já tinha visto já nos outros vídeos aí Deixa eu ver o que tem aqui Aqui aparecem as armas novas na loja Aqui, ó, novos e hot Aqui aparece a minha patente Aparece a patente que eu preciso pra chegar no caso aqui na Marechal Só que não aparece aqui Porque no caso o Marechal é por rank, né Eu tenho que passar o último do rank que está em Marechal, beleza? Se você tá em outra patente, no caso, vai aparecer a sua experiência, no caso E a próxima patente pra você atingir Pra você, no caso, chegar naquela patente, beleza, clã? Então, aqui é basicamente isso Aqui os modos Deathmatch, Destruição, tudo beleza, tranquilo Modo Shotgun tá esse símbolo aqui agora Esse modo aqui quer dizer que a sala varia Tipo, que muda de lado o time Que agora tem essa opção de você mudar de lado quando você tá jogando Aqui, no caso, o modo Sniper é normal ainda, tranquilamente Modo Shotgun também Então, clã, deixa eu ver mais o que tem aqui, ó Vamos na parte de criar sala Criação de salas, beleza? Então, galera, aqui na parte da criação de mapas Tá bem mais dinâmico e eu acho que tá bem mais rápido também Pra você criar o seu mapa, pra você não ficar demorando tanto Porque antes você tinha que clicar nas duas opções lá Que tinha, no caso, personalizado Ou normal, que você tinha que colocar o mapa Tudo Era bem mais difícil, não, cara? Era bem mais chato você criar um mapa lá Porque era bem mais... tinha muita coisa pra fazer Mas agora tá bem mais rápido Porque, no caso, você seleciona o modo que você quer aqui Se você quer Detmatch, Destruição Ou um 4x4, ou Sabotage, ou Supressão E, no caso, você escolhe o mapa que você quer E você, no caso, já coloca... já faz tudo rápido aqui, ó Já coloca tudo que você quer aqui, bem rápido E não tem perigo de esquecer nada Porque você tá vendo tudo E antes você tinha que clicar em opções aqui Pra aparecer todas essas outras... é... Todas essas outras opções aqui E você tinha que clicar no botãozinho aqui, ó Opções pra aparecer todas essas seleções Pra você marcar ou desmarcar, mano Então era bem mais... era bem mais chato Era bem mais difícil, não, cara? Não difícil, não Era bem mais chato você fazer tudo isso E agora você pode fazer tudo bem mais rápido Então é uma coisa que eu achei bem mais da hora também Aqui você coloca o modo Sniper Ou modo Shotgun Que você quiser O modo Porrada, se você quiser também No caso do mapa E também no modo Destruição Chegou aquele bagulho de inverter o lado, mano Que é uma coisa que eu achei bem da hora Que vai servir bastante Pro competitivo do PB, velho Também pra... eu acho que CF também Vai ficar bem mais da hora Porque você não tem mais que sair da sala E virar de lado pra poder jogar os dois lados Então eu acho que vai ficar bem mais da hora também No caso, como que funciona basicamente Que eu entendi É basicamente isso, cara É o melhor de 5 rounds, no caso É... no caso aqui, ó Tem uma partida melhor de 5 Melhor de 5 rounds No mapa down No mapa down Melhor de 5 rounds E quando... no caso Quando a equipe que estiver ganhando Chegar no quarto round Vai inverter os lados No caso, vai inverter os lados O CT vai pro TR E o TR vai pro CT, no caso Entendeu? No caso, o... O quarto round Seria a metade do caso A metade do... do... Da decisão Da partida, entendeu? Aí quando chegar no quarto round A equipe que estiver com o quarto round Ela vai inverter Vai pra TR E a outra vai pra CT, no caso Aí se a equipe É... TR No caso Finalizar Fizer os 5 rounds Acaba E se a equipe CT Conseguir chegar No... no caso No quinto round Ele ganha, entendeu? Beleza? Então, clã É como se fosse uma chance Uma... uma chance Que pra equipe que tá perdendo No caso, que seria TR De chegar no quinto round Entendeu? No caso, seria... É... o quarto round Seria a metade da... 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 da disputa Beleza, clã? Seria basicamente isso Eu acho que ficou um pouquinho complicado Pra vocês Mas é assim, ó O quarto round Seria a metade Aí vai inverter o lado E se a equipe... E no caso... é... Se a equipe que fizer 5 rounds É... finalizar Já acaba, entendeu? Mas se a outra equipe Conseguir chegar no quinto round Aí eles ganham Acabam, entendeu? Então, é basicamente isso Melhor de 5 A equipe... é... Quando chega no... Quando chega no quarto round Vira Quem fizer primeiro... Quem fizer 5 rounds Primeiro ganha E é basicamente isso Beleza? Então, essa é a... É a... É a paradinha de mudar de lado De inverter de lado Que eu achei bem da hora também, clã Outra coisa que mudou também Que eu anotei aqui Algumas coisinhas Que também eu peguei do Tengo Que ele postou no Facebook O Tengo, a Zika É... que agora também tem assistência Cara, tinha esquecido da assistência também Que agora você tem... Você dá assistência Que isso também Você ganha um XPzinho extra Você ganha um gold extra Uma coisa que não tinha no PB Que eu ficava muito bolado Cara, assistência não tinha Porque antes você Tecava o cara de snipe O outro vinha O outro cara vinha Dava um tirinho de pistola Dava um tirinho de arma E matava o cara E você não ganhava nada Você não tinha nem assistência, mano Agora tem assistência no PB Uma coisa bem da hora também Que eu achei Dá pra pegar agora Arma no seu adversário Você não precisa mais comprar Aquele item De pegar arma do adversário De bugar arma do adversário Que sempre dava aqueles bugs Que você não conseguia pegar Arma do adversário Agora você vai conseguir Pegar arma do seu adversário É... também tem o sistema Pra entrar na sala melhorado Agora dá pra colocar Até três modos Pra... no caso Você pode pesquisar Por até três modos De pesquisa Você pode pesquisar Modo sniper Modo shotgun Deathmatch Você pode pesquisar Até três modos também É... outra coisa também Que eu achei bem da hora Cara, é a granada, mano A granada no mapa Agora se você tem um No caso O item lá de duas granadas Quando você joga uma Você tem que esperar Uns quatro ou três segundos Pra poder jogar outra granada Você não pode mais jogar Tipo, duas granadas Bem rapidamente, cara Que era bem foda isso Porque os caras Viam no rush Mas outros caras Jogavam umas dez granadas, mano E não tinha como você escapar, velho Porque era muita granada Então agora, tipo Tem um delay Você joga uma granada E tem que esperar um tempo Pra poder jogar outra granada, beleza? Então é uma coisa também Que eu achei muito da hora, velho É... Também o sistema De excluir itens Agora você pode excluir itens Que você não queira mais Que talvez a sua conta Tenha muitos itens E tá cheia de itens Então você pode excluir os itens Que você não quer Alguns itens que tá lá Só de enfeite E você não quer esses itens Você pode excluir os itens Também agora, clã Também tem o sistema De presentes Que vai entrar no sistema De presentes Que ainda não tá disponível Não tá liberado ainda Mas você vai poder Presentear o seu amigo Aquela novinha Que tá jogando aí Você pode presentear ela também, clã E você também pode me presentear Se você quiser E dar uma arma pra mim Zico Uma alguzinha marota Um castzinho Você pode presentear nós Eu não sei se pode dar cast Mas eu acho que vai ser Eu acho que vai ser itens Que você vai poder Presenciar pro seu amigo E também, clã Também o que No caso eu falei também Da destruição Que muda de lado agora A destruição vai mudar de lado também O jogo tá bem Eu tô achando um jogo Bem mais leve Bem de boa O modo Sniper Tá bem delicioso Tô gostando bastante De jogar o modo Sniper Deixa eu ver também E galera Também uma coisa bem importante As armas estão liberadas Você não precisa mais ter Que adquirir título Pra comprar alguma arma Você pode comprar Todas as armas da loja De gold Sem precisar ter Teus títulos Então é uma coisa Que eu achei bem da hora também Eu achei bem zica Isso também Deixa eu ver mais alguma coisa Que eu tô esquecendo aqui Criação de sala Tá de boa aqui também O início rápido Entrar Os pings A mudança de lado É no caso Esses são os pontos principais Eu acho que tem mais Algumas coisinhas Que eu devo estar esquecendo De mencionar aqui nesse vídeo Mas essa no caso Seriam as principais coisas Que mudou no PB A troca de lado Algumas mudanças É No caso Na jogabilidade Em relação a granada Que agora você demora um pouquinho mais Pra jogar as duas granadas É E eu acho que é basicamente isso Cara o jogo Eu acho que tá bem mais Tá um pouquinho mais leve Antes tava dando uma lagadinha Mas eu notei que Eu acho que o jogo Tá bem mais lisinho Tá bem mais Da hora de jogar Eu vou entrar em um mapa aqui Que lá a gente vai jogar uma partidinha aqui E vamos ver se a gente acha Se a gente vê alguma diferença Mano Deixa eu ver aqui Que a gente vai A gente pode entrar aqui Eu quero uma deathmatch Mano Vamos entrar aqui numa deathmatch Mano Só tem destruição O modo de pesquisa Ainda é o mesmo aqui Você clica por modo Por mapa Por usuários Tá a mesma coisa ainda Vamos entrar nessa portocapo aqui Ah O inventário também Cara O inventário também Tá muito bom agora Em relação às armas Você pode selecionar rifle SMG Sniper MG Vamos colocar uma Eu vou jogar de P90 A gente vai colocar P90 aqui As skins também mudaram Os personagens Mudaram as skins também Cara Eu não gostei mesmo Do bagulho que tem Parece que os caras Tá com umas boias aqui No braço Mano Eu não curti muito Essas boias no braço Eu achei muito feio Muito escroto Que de longe Você vê essas boias Mano Eu sei que é pra diferenciar Eu sei que é pra diferenciar O personagem Mas não ficou legal não E outra coisa também Que bugou A boina verde Sumiu A boina verde Pra quem era No caso Duas estrelas Pra cima Sumiu a boina verde Não tem mais boina verde Colocar a mulher do cangaceiro Aqui Você pode virar o personagem Agora Eu fiz uma live ontem Só que eu não falei Muita coisa na live Eu tava tendo Minhas primeiras impressões Na live E no caso Como eu já joguei Mais algum pouquinho Eu tô fazendo esse vídeo Pra explicar um pouquinho Mais claro pra vocês O que realmente mudou no jogo Eu tô achando bem da hora Eu queria mesmo Que vocês comentassem As principais mudanças Que vocês gostaram Que vocês não gostaram No caso No game Uma coisa que eu não gostei Mesmo cara Foi o servidor Não ter numeração Lá pra gente falar Pra um amigo Qual servidor a gente tá Pra gente falar pra galera Qual servidor a gente tá jogando Porque aí fica bem mais difícil De você se localizar Pelos servidores Foi uma coisa que eu não gostei No demais Cara Eu gostei bastante Dessa atualização Eu acho que ela só veio Pra somar Aqui no point blank Pra melhorar o game Pra melhorar a jogabilidade Do point blank No caso E também A interface do jogo Que tava bem Era bem complicada Complicada não Era bem mais Era bem mais chato E agora tá bem mais simples A interface do game Então vamos que vamos Vamos entrar nesse mapinha aqui Vamos ver o que dá Aqui clã Vamos lá Vamos lá Ó Nove minutos Nove minutos não cara O tempo gasto foi Um minuto e vinte e oito O placar atual tá nove e doze Então isso cara Isso também é uma coisa bem da hora Que eu achei Que aparece na sua tela Quando você vai entrar na partida Principalmente na partida Destruição cara Que ajuda bastante Porque as vezes você entra Tá faltando um round E você entra e acaba Você fica muito puro Então isso tá bem da hora Pra você no caso Ter noção de quanto tá a partida E como mais ou menos Tá o Como tá o desenrolado A partida mano Basicamente isso Beleza Porque antes aparecia Só que aparecia no cantinho Da tela lá Bem pequeno E você nem reparava nisso As vezes mano Então agora aparece Pra você bem grande E você não precisa mais Tá ficando ponta na sala Vamos que vamos Vamos jogar essa partida Ah tem granada Ah mano Tem granada Clã Deixa eu mostrar pra vocês A granada aqui Agora você joga a granada Aí você tem que esperar Um tempo pra jogar outra É basicamente uns 3 segundos É basicamente 3 segundos Que você tem que esperar Pra jogar outra granada Eu achei isso bem da hora Porque o jogo vai ficar Menos roubado Meu Deus do céu Meu Deus do céu É peito aqui o clã Só peito mano É muito peito Vixe Só peito clã Só peito mano Cabecinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Eu achei Galera O que eu tava falando Cara Essas boias mano Eu achei muito feia Essas boias Meu Deus cara Só peito mano Só peito clã P90 full peito Eu nem sei qual chute Eu tô usando aqui Ó Realmente cara Dois Realmente clã Vamos lá clã Vamos lá clã 5 barra 2 Granadinha aqui ó Temos que esperar um tempinho já Espera um tempinho Joga além de novo ó Espera um tempinho O chat também Agora o chat tá Tá com o fundo preto aí ó Que dá pra ver melhor o chat No caso Ah meu Deus Para de me cagar cara Vamos meter aquela Oazinha aqui ó Aqui também no caso Na seleção da arma Também é uma coisa Que eu gostei bastante Que você pode escolher Você pode escolher todas as suas armas De uma vez aqui Não precisa você ficar descendo Pra um lado e pro outro Você pode escolher tudo De uma vez que você quer Aqui ó Bem da hora Também isso Gostei pra caramba também E vamos de lá 9x3 aqui agora Cara tem muita coisa no jogo Que eu não consigo falar Em um vídeo só mano Mas no caso seria No caso esse vídeo Seria as principais coisas Que mudou no jogo mano Então se tiver alguma coisa Que você gostou Que eu não falei Comenta aí Pra gente Pra gente saber o que é Que você No caso Que eu não comentei Que eu deixei de falar No vídeo mano Faleci Tamo 7x4 Aqui também mudou Que vocês já viram né Que mudou aqui No bagulho de lado Aqui de mostrar o placar De mostrar o tempo Também Quantas kills falta Ah meu Deus Cara Parece um árvore de natal Piscando Só dou assistência Só dou assistência Agora que nós dá Só dá assistência Ah o cara não morre Mano O cara não morre Que ela está rolando Mais uma granadinha Aqui ó Mais uma granadinha Aqui ó Ai Não dá Demora jogar granada Mano Sempre esqueço Eu vou demorar Acostumar com algumas coisas Ainda no game Mas a gente acostuma Eu creio que o jogo Vai ficar bem melhor Com essa decodificação Vai ficar bem mais Bem mais da hora De jogar Tô morendo Faleci Tamo com o outro mano 13 barra 7 Aí Pai gente Tá quase acabando Vamos lá Caguei Mais um aqui Mais um aqui Caguei também Cara eu achei Que isso mano Nossa A mulher ficou Diferente a cabeça dela É a show Na cabeça Da Daquela outra personagem Não é mais Aquela outra personagem É a show parece Meu Deus Não toma HS não Maldito Minha engravida gostoso E aí Coringa E nós tamo junto Brother Último kill E acabou Também mudou aqui O Winners Tem item também Quando tem evento Vai aparecer o evento E olha Basicamente isso Cara Essas foram As principais mudanças Eu tentei colocar tudo Em um vídeo só Pra vocês aí O vídeo ficou um pouquinho Grande Mas eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Deixa aquele seu like Pra fortalecer o vídeo Deixa aquele seu like Comenta aí mesmo O que você gostou Bastante no jogo O que você gostou Bastante que mudou E comenta também O que você não gostou Nessa atualização Basicamente eu gostei Eu gostei de quase tudo Menos a parte dos servidores Que não tem número Que não tem numeração Pra você No caso pra você Se identificar Aonde que servidor você tá Eu achei uma coisa bem Mais zobeiros E também esse personagem Com essas boias Véio aqui Também não gostei Eu achei mais croto Também essas boias Então é basicamente isso Valeu Deixa seu like no vídeo Tamo junto Sempre Valeu Falou Fui